Ex-BBB André Martinelli surge sem camisa em passeio na praia e agita o web. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta! O ex-BBB André Martinelli mostrou toda sua boa forma ao fazer um passeio na praia de Vitória, no Espírito Santo. Sem camisa, o gato deixou seu tanquinho em evidência ao realizar uma caminhada pelo local. Quase um mês após ter passado por uma cirurgia de hérnia umbilical, o galã que não está podendo realizar exercícios pesados, mesmo com repouso, exibiu seu corpaço sarado enquanto curtia o dia de sol. Nos comentários da publicação, os internautas encheram o ex-BBB de elogios. Lindo! Admiraram os fãs! Belas imagens! Falaram outros! André Martinelli ficou famoso ao participar da edição do BBB 13. No programa, ele ficou conhecido como Príncipe, apelido dado por Fernanda Queula, com quem se envolveu no reality. O que vocês acharam da foto postada por André Martinelli e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!